Dropzone Young nigga Youngstunner Sagnol e Xuxua Eu sou uma nigga senhol, man, Xuxua Eu não curto all-star, man Agora eu sou timbas Por isso babes não param de mandar rala pra mim, man Todas as avenidas que eu passo, eu sou isso, ho Todo lugar que eu paro, eu sou isso, ho Todas as avenidas que eu passo, mas nigga, eu sou isso Todo lugar que eu paro, mas nigga, eu sou isso Quando estou na school, estou na street, eu sou isso Quando estou no bar, não gruso, eu sou isso Olá, 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 olá Todos os mentais eu mandam Olá, 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 olá Todos os niggas eu mandam Olá Xuxu, ó Xuxu, ó, lírico Preparo com atitude, bro Faço minhas cenas, bro Não roubo letra de ninguém, bro Eu sou um bom menino Muito bonito Muito merecido Mas bebe, sou assassino Sim, eu sou assassino Assassino desses niggas Rona um pouco esses niggas Baby, eu aquilo esses niggas Enquanto tu me odeias All these bitches wanna fuck Enquanto tu me odeias All these bitches wanna fuck Todas as avenidas que eu passo, man, niggas Sou isso, olá Todo lugar que eu paro, man, niggas Eu sou isso, olá Quando estou na school, estou na street Eu sou isso, olá Quando estou no bar, num grus Eu sou isso, olá Olá Olá, olá Todos os niggas eu mandam Olá, olá Olá, olá Olá, olá Todos os niggas eu mandam Olá Meio rapper do norte, isso não é mentira, não Eu sou isso, olá O único pantyã que convence muito chandagrão Por si sou good, eu pego o baby, muito fashion Aquelas que te cobram uma volta, cinco milhão Eu sou famoso, isso é mais que real Eu tenho estilo, isso é mais que real Minha presença pra esses niggas é um trouble Todas as avenidas que eu passo, man, niggas Eu sou isso, olá Todas as avenidas que eu passo, man, niggas Todo lugar que eu paro, man, niggas Eu sou isso, olá Quando estou na school, estou na street Eu sou isso, olá Quando estou no bar, num grus Eu sou isso, olá 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 Todas as minhas eu mandam Olá 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 Todos os niggas eu mandam Olá Chuchua Fly, niggas lá em baixo, não me vejo não Sempre lá em cima, como os braços mata avião Below me Não sou culpado Oh, yeah Nigga, I love me Oh, yeah Não sou culpado Oh, yeah Eu não curto o vosso rap Yeah Vosso rap é pra wax Não, 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 eu não curto o vosso rap Eu não curto o vosso rap Vosso rap é pra wax Eu não curto o vosso rap Não, eu não curto o vosso rap Não, eu não curto o vosso rap Chuchua, we the best Squad Real nigga, what's up, my bruh Squad Nós somos migas com cash Squad Nós somos migas com cash Squad Todas as avenidas que eu passo, man, niggas Eu sou isso, olá Olá Todo lugar que eu paro, man, niggas Eu sou isso, olá Quando estou na school, estou na street Eu sou isso, olá Quando estou num bar, num grus Eu sou isso, olá 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 Todos me que eu sou manda, olá 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 Obrigado.